Tá rolando discussão entre Thais e Andressa. Oi, oi pessoal, tudo bom com você? E aí, gente? Tá sendo indireto ou não tá sendo indireto? Pra você que não sabe, eu vou explicar aqui resumidamente o que está acontecendo. Andressa e Thais não vão mais morar juntas, tem vídeo aqui no canal que eu contei pra vocês, né? Elas não vão mais morar juntas. A Thais já está ali engatando em um novo relacionamento e a Andressa foi morar juntamente com o Willow e com o Watson. Mas, pessoal, a Andressa postou um vídeo em seu Instagram. Vamos lá assistir o vídeo. Então, pessoal, ela postou esse vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês e no vídeo, né, diz ali, né, sobre namorar, né, ficar com alguém que acabou o relacionamento. E muita gente começou a falar que isso era ali uma indiretinha, uma indireta pra Thais. E aí, o que vocês estão achando? Tá rolando uma treta entre as duas ou não está rolando nenhuma treta, não está rolando nenhuma confusão? Elas negaram, né, a Andressa negou que tenha sido uma indireta pra Thais e a Thais também falou que não, gente, que não foi uma indireta e que a Andressa é família dela. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando dessa história? E aí E aí Vocês acham que foi indireta, que não foi indireta? Muita gente, como eu falei, tá achando que foi sim indireta. Uns falam que foi pra Thaís, outros falam que foi pro Aldo, né? Que é o novo menino que a Thaís está... E aí? Será se isso vai abalar a amizade das duas? Será se essa amizade tão linda, né? Que elas construíram, vai se acabar? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho pra receber notificação toda vez que sair ver de novo. Se inscreveu no canal, ativou o sininho, deixou o like. Então é isso, gente. Um mega beijo a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!